E é isto aí, esse é o verdadeiro caldeirão do Beato José Lourenço, local muito sinistro. Caracas, em Trato, Ceará, Brasil, nesse sábado 28 de julho de 2012. Você? É adrenalina, rapá. Conhecer um local desse é maravilhoso. Por outro lado, muito triste. Do Beato José Lourenço, na época de Getúlio Vargas, que é a verdadeira aula de história. Morreu muita gente. Caracas. Agora é muito lindo o lugar, viu? Tem tudo isso no sul do Ceará. Pode ser? É o verdadeiro caldeirão do Beato José Lourenço. Estudei muito história, falando desse camarada José Lourenço, amigo do Padre Cícero. Pode ser? Muito lindo o lugar. Encantador. Valeu? Mergulhar aqui agora. Pode ser? Tchau! 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 Obrigado.